Compus uma música com Gabriel Moura, grande personalidade, grande compositor e parceiro Chamada Brasil, gostaria de apresentar essa canção pra vocês Foi feita na época para os 500 anos do Brasil Aliás, a gente não teve a oportunidade de expor a canção Agora que eu tenho vocês aqui, é um bom motivo, né? É um bom motivo também porque estamos passando por cada dificuldade, né gente? Cada problema aí, essas coisas todas, que tendem até a nos envergonhar Mas não é de ser nada não, pela qualidade que a gente tem Pela mentalidade que a gente tem, pelo povo que a gente é A gente ainda vai superar esse problema todo aí, se Deus quiser Tenho fé nisso, tenho fé em cada um de nós aqui Tem um Brasil que é próspero, outro não muda Um Brasil que investe, outro que suga Um de sunga, outro de gravata Tem um que faz amor E tem o outro que mata Brasil do ouro, Brasil da prata Brasil do balacoche, da mulata Tem um Brasil que é lindo, outro que fede O Brasil que dá, é igualzinho ao que pede Pede paz, saúde, trabalho e dinheiro Pede pelas crianças do país inteiro Tem um Brasil que soca, outro que apanha Um Brasil que saca, outro que chuta Perde e ganha, sobe e desce Vai a luta, bate bola Porém não vai à escola Brasil de cobre, Brasil de lata É negro, é branco, é nissei É verde, é índio, é peladão É mameluco, é cafuso, é confusão É negro, é branco, é nissei É verde, é índio, é peladão É mameluco, é cafuso, é confusão Ó Pindurama, eu quero o seu porto seguro Suas palmeiras, suas feiras, seu café Suas riquezas pras cachoeiras Quero ver o seu povo de cabeça em pé Ó Pindurama, quero o seu porto seguro Suas palmeiras, suas feiras, seu café Suas riquezas pras cachoeiras Quero ver o seu povo de cabeça em pé Tem um Brasil que é próspero Outro não muda, um Brasil que veste Outro que suga, um de sunga Outro de gravata, tem um que faz amor E tem um outro que mata Brasil do ouro, Brasil da prata Brasil do balacochê, da mulata Tem um Brasil que é lindo Outro que pede O Brasil que dá é igualzinho ao que pede Pede paz, saúde, trabalho e dinheiro Pede pelas crianças do país inteiro Lá, 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 tem um Brasil que soca Outro que apanha, um Brasil que saca Outro que chuta, perde e ganha Sobe e desce, vai a luta, bate bola Porém não vai à escola Brasil de cobre, Brasil de lata É negro, é branco, é nissei É verde, é índio, peladão É mameluco, é cafuso, é confusão Ó Pindorama, eu quero o seu porto seguro Suas palmeiras, suas feiras, seu café Suas riquezas, frescas, chueiras Quero ver o seu povo de cabeça em pé Ó Pindorama, eu quero o seu porto seguro Suas palmeiras, suas feiras, seu café Suas riquezas, pras cachoeiras Quero ver o seu povo de cabeça em pé Eu quero ver o seu povo de cabeça em pé Eu quero ver o seu povo Ó Pindorama, eu quero o seu povo de cabeça em pé Ó Pindorama, eu quero o seu povo de cabeça em pé Ó Pindorama, eu quero o seu povo de cabeça em pé E aí